Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha meus amores, que eu vim trazer hoje pra vocês um bolo de iogurte bem rapidinho aí pra você, ó, de lanchinho da tarde ou pra fazer de manhã também, não tem problema nenhum. O importante é você fazer essa delícia. É novo aqui no canal, então, ó, ativa o sininho, compartilha e sem mais enrolação, bora pra receita. Então, vamos lá, meus amores, ó, vou falar os ingredientes aqui, mas vai estar também tudo na descrição do vídeo, tá? Então, gente, aqui eu vou usar quatro ovos e separar as claras, tá bom? Agora, eu vou bater aqui, ó, a clara em neve, tá? Deixar bem firminha. Se você não tiver a batedeira, pode bater assim na mão também, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Prontinho, gente, ó. Agora, vou reservar. Agora, meus amores, você vai pegar, ó, as gemas, tá? As quatro gemas. Vai colocar aqui uma xícara de... meia xícara de açúcar, né, gente? E também aqui, ó. Vai sempre que eu não escuto aqui passar esses barulhinhos de... acho que é sorvete, eu acho, sei lá. Ó, quatro colheres de sopa de margarina ou manteiga, tá bom? E aí, a gente vamos bater aqui também tudo muito bem, até ficar bem homogêneo e bem clarinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou colar um por enquanto. Bom, ó, é bem rapidinho, tá vendo? E agora, aqui, meus amores, ó, deixa eu pôr ela aqui do ladinho. A gente vai colocar... Um potinho, ó, de... Yorgute, tá? Natural. Pessoal, bora fazer esta... este bolo aqui de Yorgute? Nossa, gente, ele é muito fofinho, maravilhoso, você vai amar. Agora, vou misturar também aqui, bem rapidinho, tá bom? Agora, gente, vou adicionar um vidrinho de, ó, leite de coco. E vamos bater novamente. Meus amores, aí você bate aí por um minutinho. E agora, ó, vem adicionando, ó, duas xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando é de 250 ml, tá? E eu vou continuar aqui batendo e adicionando aos poucos, tá bom? Prontinho, gente. Agora, eu vou pegar, ó, a nossa clara em neve, vamos passar pra cá. Não tem erro, viu, gente? É bem rapidinho e facinho de fazer. Olha, com uma visita, este bolo aqui é maravilhoso, tá? Então, se você já chegou até aqui, vai deixando o seu joinha pra essa receitinha. Aí, aqui, ó, já, gente, eu vou colocar uma colher de sopa de pôr royal para bolos, tá? Uma colher, que é uma tampinha que é equivalente a uma colher, tá? E agora, aqui é só misturar, ó, bem levemente. Misturar tudo muito bem, tá? Já deixa o seu forno pré-aquecendo a 180 graus, a 200 graus, tá? 180 graus não, mas a 200 graus. Nossa, o tempo tá parado aqui, gente. Aí fica esses mosquitinhos me atormentando a minha paciência. Olha, acho que é porque precisa chover um pouco, né? E agora, você mexe bem assim, ó, devagar, tá? Eu vou misturando aqui tudo. Enquanto isso, ó, já vai lá ligando o forno, né? Pra levar essa delícia aqui. Bom, agora, gente, depois de mexer muito bem, eu untei a minha forma aqui, tá? Com farinha. Você pode untar com margarina e farinha, tá? Olha só que massa linda. Ou... Ou um pouquinho de óleo, untar com um pouquinho de óleo e farinha de trigo, tá? Eu untei aqui com um fiozinho de óleo e farinha. Prontinho, ó. Agora, uniformizar ela aqui, ó, bem, né? Batidinha assim. Eu costumo bater assim, gente, pra sair o ar, tá? Então, meus amores, agora eu vou levar pro forno a 200 graus por 35 minutos. Vai vendo aí no seu forno, tá? Vai dando uma espetadinha aí, tá bom? Porque vai de cada forno, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Então, até já. Enquanto isso, meus amores, o bolo tá lá no forno, né? Tá assando. Eu vou fazer uma caldinha aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho meia caixinha de leite condensado. Aqui também eu tenho três xícaras de margarina. E, ó, meia xícara, 125, tá? ML de leite ninho ou leite em pó, tá bom? Pessoal, não vai no fogo. É só misturar mesmo aqui tudo muito bem, tá bom? É muito simples e muito facinho de fazer. Então, eu vou mexer aqui, ó. Até virar um creminho, tá? Prontinho, ó. Viu? É uma calda que não precisa ir ao forno, tá? Ao fornão. Ao fogão. Olha só que maravilha que fica. Também vou deixar anotadinho aí na descrição do vídeo, tá? Então, agora eu vou reservar e esperar o nosso bolo, ó, ficar pronto, tá? Então, bora lá. Assim, gente, ó, voltamos aqui. Olha só, gente. Ai, que fofinho. Super fofinho, tá? Então, agora eu vou cortar ele primeiro pra colocar a calda, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou cortar assim, ó. Olha, gente, ele é muito fofinho. Tá quente. E eu vou colocar ele já quentinho, né, com a calda. Eu faço, não, eu faço assim. Prontinho. Agora, ó, vou passar a calda por ele aqui. E espalhando, né? Já passa ele quentinho assim, ó, que fica facinho, né? Já de você passar. Agora eu vou espalhar, tá? Prontinho, gente. Agora, ó, vou tirar uma foto e venho aqui experimentando com vocês. E até já. Então, meus amores, eu vou ficando, ó, por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita aqui, ó, do bolo de iogurte. Já deixa o seu joinha pra essa delícia, tá bom? Compartilha aí. Se você fizer, me manda lá no meu Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL